E amanhã a presidenta Dilma segue para Roma, na Itália. A previsão é de que ela se encontre com o presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, e com o presidente do Conselho de Ministros, Matteo Rinzi. Serão discutidos temas como comércio, investimentos, defesa, educação e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, também serão abordadas as negociações sobre mudança do clima e os desafios à paz. A Itália é parceira estratégica do Brasil desde 2007. Em 2014, o país foi um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. Com mais de 1.200 empresas atuando no território brasileiro, também está entre os dez principais países que mais investem aqui. Desde 2008 a 2014, o fluxo de comércio cresceu cerca de 10%, passando para 10 bilhões e 330 milhões de dólares.